Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para gravar um trabalho, um trabalho super legal, trabalho de apresentação de ritmos. Hoje vamos dançar aqui um pouquinho de gafieira, vamos dançar aqui de samba roda, para fazer uma apresentação legal, uma apresentação intermediária, básica para a equipe de área, para que vocês tenham os documentos diferenciados, para poder dar uma ideia de curtir em casa. Estou aqui com o professor Mil, professor Natália, e aqui a professora Larissa e eu, professor Fábio de Sambaolo. Então, aqui vai ser uma simples live para que vocês possam curtir junto com a gente. Coisa simples, mas vai ficar uma coisa gostosa. Tudo bem? Vamos lá? Vamos soltar aqui. Vamos fazer uma mulher. Essa é a paz? Vamos passar o samba roda. Isso. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Show, show, né? É, básico aí, né? Para intermediário, para que a gente possa ter aquela evolução legal, né? Agora vamos fazer um samba rock aqui, né? Esse é o samba rock médio, segundo vídeo. Dá uma pausa em vídeo, eu sei. Beleza? Então, pessoal, vamos aqui, né? E a pessoa analista agora, vamos fazer um pouquinho mais samba rock. É, uma balançada legal. Que vocês possam curtir mais aí. Só tá eu e eu. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. We are now on the Cruzeiro's Navy flight on the southern route. Our first stop will be Sao Paulo. Time of flight, 25 minutes. Let's go. We are now on the Cruzeiro's Navy flight. Let's go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.